Aí ó galerinha, terminando o tabuleiro hoje, três dias, travessinha incrível, nossa linda, tá fazendo um videozinho aí bacana pra vocês acompanhar tudo como é que foi a aventura, beleza? Tchau! Que visual incrível! Tchau! 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 Tá, atenção! Ah! Não deu ainda! Ah! Todo mundo com o braço pra cima! Ah tá! Isso é muito grande! Caramba meu Deus! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.